O Kadima Shopping está aberto! Ao dar essa boa notícia a você, pensamos na importância de cada um de nós nesse novo normal. O Kadima se preparou e adotou os mais rígidos protocolos de controle e prevenção. Mas, para continuarmos abertos, precisamos de você. Faça suas compras de forma responsável, de preferência sozinho. Mantenha a distância, o isolamento social e use máscara sempre. Ainda vai levar um tempo para tudo ser exatamente como era. Mas, com paciência e cuidado com o próximo, venceremos mais essa. Kadima Shopping. Aberto com todo o respeito que você merece.